Música Galera, é o seguinte, eu estou aqui em uma super missão secreta do clubinho do Noylan Só que ninguém pode me ver aqui, porque eu estou me escondendo do robozinho do Pet Shop, galera Sim, eu já vou explicar o porquê pra vocês, mas galera, antes disso, eu quero fazer um desafio pra vocês, beleza Antes de começar esse vídeo, eu já quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho Antes de eu pegar um balão ali do Pet Shop, galera, tá vendo esse balão ali, ó Eu vou pegar aquele balão ali, então, antes de eu ir lá correr e pegar um balão, você precisa deixar o seu like, beleza Então, faz tudo isso rapidão, porque não dói a mão e também não cai o dedão E eu tô correndo pra lá, galera, vamos ver quem foi bem rápido e já deixou o like, porque tá acabando o tempo Ainda dá tempo, mas tá acabando o tempo e acabou o tempo E aí, galera, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, agora vamos voltar aqui pra trás da árvore, galera, por quê? Porque eu estou me escondendo, porque, galera, vocês sabem que aqui no canal a gente tem que fazer as investigações secretas de toda atualização Só que a atualização da próxima, que já tá chegando, galera, vai ser aqui no Pet Shop Só que eu tô investigando há muito, muito tempo e eu acho que o robôzinho do Pet Shop ficou um pouco bravo comigo Porque ele tá tentando trabalhar e eu fico lá falando com ele toda hora, entendeu? Sabe quando você aperta o balãozinho e fica falando? E eu não paro, porque eu quero ver, galera Vocês sabem que pra fazer investigação a gente tem que testar de tudo Isso inclui bugs, ficar clicando pra conversar, tentar decifrar a frase que ele fala Ver se tem alguma frase nova, enfim, a gente tem que testar de tudo Só que eu tô testando um pouquinho demais Na minha conta, no total, eu devo ter apertado umas 500 vezes pra ver se ele falava alguma coisa diferente E não, galera, ele não falou nada diferente Mas a gente vai continuar testando Então vamos lá falar com o robôzinho Mas antes, ó, não esquece Eu tô sem minha roupa de espião Mas eu quero muito que vocês venham jogar comigo pra me ajudar nessas investigações aqui, gente Então, ó, se você quiser vir jogar comigo Não esquece de clicar aí embaixo no botãozinho Seja membro, porque todo mundo que clicar no Seja Membro e entrar no Clubinho do Noelão Pode fazer parte também da Escolinha dos Espiões E todo mundo que faz parte da Escolinha dos Espiões Acaba uma hora ou outra vindo jogar comigo sempre aqui nos vídeos, galera Vocês podem gravar os vídeos junto comigo É só quando eu estiver online você me seguir E eu tô jogando muito Porque em véspera de atualização A gente fica o tempo todo online nessa conta aqui, galera Pra poder jogar com vocês E agora, ó, não tem ninguém, ó Deixa eu abrir minha lista aqui pra ver se tem algum membro pra gente ir lá conversar com Ó, não tem, galera Todos meus amigos estão offline Olha meus amigos offline, ó Esse aqui é toda a galera do Clubinho, ó Inclusive o Admin, tá vendo, galera? O Admin faz parte do Clubinho Então, ó, eu já vou adiantando que na próxima semana vai ter vídeo com o Admin Então se você quiser vir jogar com a gente, vem pra cá, ó Tem aqui o Kira A Alice O BX, Dedessa, o Beijinho A Laís, a Larissa, a Giovanna Enfim Tem muita gente E só falta você A gente tá esperando E quando a gente for jogar com o Admin Vai ser ainda mais legal, galera Porque vocês sabem que jogar com o Admin É muito legal E eu tô Já vou dar um spoiler pra vocês Eu tô Tem que falar abaixo Porque o robôzinho aqui O PKSD Tem ouvido, galera As paredes Tem ouvido aqui, ó Eu vou fazer uma trollagem com o Admin E vocês vão me ajudar Então não esquece de entrar Porque eu vou precisar muito da ajuda de vocês, beleza? Agora vamos lá E vamos ver se esse balão aqui Acalma o robôzinho Que tá muito bravo comigo Porque eu fiquei clicando várias vezes na cachola dele Robôzinho E aí, amigão Tudo bem? Olha só o que eu trouxe pra você Eu trouxe aqui um balãozinho Pra eu poder me redimir com você Mil desculpas aí Por ter ficado clicando toda vez aí Na sua cachola Pra perguntar Mas deixa eu só ver aqui de novo O que que... Ai Ai, não, gente Pelo jeito ele não tá falando Nada de nada de novo, galera Ele falou que só Que adoraria ter um pet só dele Só que ele tá economizando Sempre que ele pode a moedinha E é isso que a gente tem que fazer, galera Até porque Vocês sabem que a próxima atualização Vai ser aqui No Pet Shop, galera Ou seja Provavelmente Aqui no PKXD Nós teremos Pets novos, galera E vai ser muito Muito legal Eu tô andando aqui bastante No PKXD Mais especificamente No Pet Shop Pra ver tudo que os robôzinhos falam Porque vocês sabem que eles guardam Enigmas, né, galera? Ele fala Bem-vindos Temos tudo que o pet precisa Pra ser feliz e saudável E o mais legal, galera Ele fala Que a gente pode ficar à vontade Pra dar uma olhada no estoque Só que eu tô abusando muito, gente Porque eu tô aqui Toda hora Eu fico olhando aqui, ó E tentando fazer bug E pulando nos lugares E clicando na câmera Pra abrir E ver coisa secreta E abrir no chat Assim também, ó Pra poder passar aqui a câmera E ver assim, ó Entendeu, ó Enfim, gente Eu tô usando Muitos bugs do PKXD Aqui Por isso que eu acho Que o robôzinho Tá até bravo comigo, galera Mas Não precisa ficar bravo, galera Porque a gente tá aqui Fazendo o nosso trabalho Que é a investigação E também porque eu preciso Contar uma coisa Muito, muito legal Pra vocês Que é o seguinte Aqui no PKXD Você sabe que Provavelmente na próxima atualização Os cientistas já apareceram Eu mostrei pra vocês Os spoilers aqui no canal, né Daqueles cientistas malucos Que apareceram aqui E tudo mais Tudo mais E tudo mais E esses cientistas Estavam investigando Alguma coisa No PetPod, galera E disse Que o PetPod Estava um pouco agitado Vocês lembram Que a Gossip Girl Disse isso Eu mostrei pra vocês Então Se você não viu ainda Não se preocupa Depois você vai lá no vídeo Que eu vou colocar aqui No finalzinho O cardzinho Pra você clicar, tá bom E galera Quando ela disse isso Eu já pensei Se tá vindo Alguma coisa Quer dizer Tipo assim Se ele tá muito agitado Quer dizer que pode estar Alguma coisa presa lá dentro E vocês sabem Que existem um tipo de animal Que não existe Mas na verdade Eu acho que nunca existiu Né galera Que é O dragão Galera Sim Eu estava pesquisando E pensei Que o PicassiD Nunca teve nenhum pet Do tipo voador Por exemplo Uma galinha Na verdade galinha não Galinha não voa Galinha só plana Eu nunca vi uma galinha voando Mas tipo Um pet pombo Não galera Tô brincando Pet pombo não né Tipo Se fosse pra ter um pet voador Tinha que ser um pet Mais legal de todos Se bem que o pet pombo Ia ser legal hein Já pensou gente Um pet pombo Ia ser muito top Eu queria ter um pet pombo Só que o dragão Ele parece com o dinossauro Só que o dragão Nunca sei se existiu Galera Nunca Vocês já viram Algum dragão na vida? Sim sim Comenta Porque eu nunca vi Mas provavelmente Nunca nem ouvi falar Que já existiu Mas aqui no PKSD É um mundo doido E pode acontecer de tudo Então eu ainda tenho fé Que pode aparecer um dragãozinho E por isso que o pet pod Tava tão agitado Eu quis falar isso aqui pra vocês No vídeo Porque eu quero muito saber O que é que vocês acham Dessa vez não deu nem o tempo Pra eu perguntar pra galera do clubinho O que eles acham Porque quando eu fiquei pensando nisso Eu já falei Vou gravar logo E acabei nem fazendo post Pra perguntar O que é que a galera do clubinho acha Até porque também não tem ninguém online agora Então acho que ninguém ia me responder Então gente Não esquece de entrar no clubinho Por favor Pra vir jogar comigo E galera do clubinho Apareçam mais vezes aqui na conta E nos comentários do post exclusivo Pra gente conversar E vocês aparecerem no canal Beleza? Eu tô esperando todos vocês Não se esqueçam também De passar no meu canal novo Noiland Games E é nóis galerinha Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau